Aqui elas se unem para aprender a melhor forma de como cuidar dos idosos em um curso rico em detalhes e informações. Aprendem na teoria e prática. Estamos na sede da Associação de Mulheres Arco-Íris da Justiça, no bairro Laranjeiras, local onde há dias dezenas de mulheres se qualificam como cuidadoras de idosos. O curso veio através da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. E aqui é administrado pela enfermeira Maria Eliene. O arco-íris foi um privilegiado com esse curso, através da dona Rosalina, que é coordenadora. E aí ela fez a inscrição dessas alunas e aqui nós estamos capacitando, daqui vão sair 20 alunas capacitadas para cuidar de idosos. Na sede da associação, o curso tem a duração de 200 horas. Todas aprendem, da melhor forma, o comprometimento com o cuidado e atenção à saúde dos idosos, participando de sua rotina. Eu costumo dizer que o cuidador de idoso é um pouquinho de tudo, ele é um profissional multiuso. Aqui elas estão vendo a questão dos sinais vitais, parâmetros, que é muito importante, além dos cuidados com o paciente tanto acamado ou paciente que é só cadeirante. Tudo isso elas estão aprendendo, desde a alimentação, como é que esse idoso tem que se alimentar, quais os cuidados que a gente deve ter na hora do banho, na hora de tirar esse paciente da cama, passar para uma cadeira de roda ou passar esse paciente para uma cadeira de banho. Como é que se é dado o banho no leito, o banho de aspersão, que é no chuveiro. Tudo isso elas estão aprendendo aqui. A questão de administrar a medicação, elas aprenderam já como é que se vai verificar uma pressão arterial, como é que se vai ver a glicose, questão da saturação, tudo isso elas já sabem os parâmetros, o que está normal e não. Para a responsável pela Associação de Mulheres Arco-Íris da Justiça, o curso já era bastante esperado em Marabá, devido à grande procura deste profissional. Pela primeira vez estamos fazendo um curso desse e a expectativa é tão grande que além de ter pessoas capacitadas para trabalhar com os idosos, com todo o amor e carinho e os cuidados, também nós vamos ter muitas mulheres cuidadoras para o mercado de trabalho. Em Marabá a gente sabe que precisa muito de cuidador de idoso e nós vamos ter 20 cuidadoras bem capacitadas que vamos estar soltando, elas criando asas em Marabá para trabalhar, melhorar sua renda e também ajudar as pessoas idosas. A pedagoga Elisângela Ferreira é uma das alunas que vem se identificando com o curso. Nossa, só enriqueceu mesmo o conhecimento. Está gostando? Eu não estou gostando, eu estou amando, estou me identificando mesmo. Sergiana também faz avaliação positiva. É uma avaliação 10, muito bom, nós temos apostilas, nós temos nosso material didático e temos também, nós estamos aprendendo na parte teórica e amanhã, a partir de amanhã nós vamos aprender a prática. Aplausos